Olá, meu nome é Mirna Xavier, eu sou orientada pelo professor doutor Ronaldo Lopes Oliveira e hoje eu vou apresentar meu plano de trabalho, intitulado Avaliação Fisco-Química Incessorial do Hambúrguer Obtido a parte do processamento da carne de bovinas recebendo ácido láurico na dieta Bem, os brasileiros eles adoram a carne bovina e todos os seus derivados Um exemplo muito tradicional disso é o hambúrguer Porém, esse mercado consumidor ele está cada vez mais atento aos produtos que consome Onde buscam não só produtos bonitos, aparentemente, mas que também possuam benefícios à saúde Visando isso, a produção animal ela está cada vez mais voltada em produzir alimentos que contenham na sua composição os chamados compostos funcionais Esses compostos funcionais eles tendem a produzir efeitos positivos à saúde além das suas funções nutricionais básicas E um exemplo disso é o ácido láurico Quando o ácido láurico ele é incluído na dieta animal ele traz benefícios à digestão e à redução dos níveis de colesterol do sangue daqueles humanos que consomem No animal, através da biohidrogenação, ele vai contribuir para o aumento de ácidos graxos poliinsaturados Além da redução da emissão de metano e possuindo também propriedades antioxidantes Por causa de todos esses benefícios, objetivou-se, através do experimento, utilizar o óleo de palmiste como fonte de ácido láurico na dieta de bovinos para a posterior avaliação física e química sensorial dos hambúrgueres O experimento foi realizado na fazenda de São Gonçalo dos Campos pertencente à Ufiba onde 32 toros nelores vacinados e desparasitados com idade inicial de 24 meses foram alojados em baias individuais O período experimental total foi de 90 dias e os animais foram distribuídos com 4 tratamentos e 8 repetições por tratamento Todas as dietas foram formuladas através do MRC de 1996 Essas dietas incluíam níveis de inclusão de ácido láurico de 0, 0,5, 1 e 1,5% na matéria seca O concentrado era composto por milho integral moído, farelo de soja, ureia, mais sulfato de amônio foi a mistura mineral, onde foi incluído o óleo de palmiste Já o volumoso era composto por feno de tífton 85 Após o período experimental foi realizado o abate dos animais depois de um jejum de 12 horas As carcaças foram divididas e resfriadas a 4 graus por 24 horas para posterior cortes comerciais E os hambúrgueres das diferentes carcaças foram preparadas com o músculo semi-membranoso Estes eram constituídos por músculo, toicinho e uma pasta condimentada Essa mistura foi realizada manualmente por 20 minutos e acondicionada na geladeira por 12 horas Após esse período, 100 gramas dos hambúrgueres foram moldados em prensa manual e embalados individualmente Bem, como resultado, é possível perceber que a composição fisico-química do hambúrguer ela não sofreu alteração nos determinados fatores, umidade, proteína, cinza e lipídios Porém, o pH teve um aumento linear de acordo com a inclusão do ácido lágrico E esse aumento do pH é favorável, já que ele fica acima da carga neutra Trazendo mais maciez à carne, menor perca por cozimento e uma necessidade menor de força no cisalhamento Já na segunda tabela, é possível perceber que a composição de ácidos graxos dos hambúrgueres também não tiveram muitas alterações A alteração que teve foi no ácido láurico, que já era de se esperar depois da inclusão do ácido na dieta dos animais E também uma tendência do aumento do CLAR, que é o ácido linoleico conjugado E essa tendência ao aumento do CLAR é desejável, já que o CLAR tem benefícios à saúde humana como propriedades anticancerígenas e propriedades benéficas à saúde do coração Com isso, conclui-se que a inclusão de até 1,5% de ácido láurico na dieta de bovinos na hora Ela foi recomendada, pois o fornecimento de ácido láurico não afetou a oxidação lipídica E nem a composição dos ácidos graxos do hambúrguer Meu agradecimento ao PIBIC, à UFBA e ao Grupo de Nutrição de Ruminantes, o Gerro Qualquer dúvida, eu estou à disposição no e-mail. Obrigada